A reunião conjunta das Comissões de Finanças e Trabalho, realizada nesta terça-feira, aprovou dois projetos. Um deles reajusta o subsídio mensal dos defensores públicos estaduais e dos servidores do mesmo órgão. Também foi aprovado o projeto que cria cargos de assessoramento para os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ambos estão prontos para serem votados em plenário. Dois projetos importantes. O da defensoria pública, nós estamos fazendo um resgate daquilo que não aconteceu no ano passado. Quando foi concedido o reajuste salarial para a grande maioria de todas as categorias de servidores públicos de Santa Catarina, ficando de fora a exceção da defensoria pública. E agora, esta casa faz a devida correção. Então o projeto está pronto para ir a plenário e o deputado Márcio Sopelso, presidente, vai colocar em deliberação na tarde de hoje do plenário. Outro projeto de lei, que é o PLC 0015, trata-se de uma readequação administrativa dentro do Tribunal de Justiça. Tendo em vista que, ao longo desses anos, foi crescendo a quantidade de desembargadores, mas a infraestrutura necessária de atendimento de cada gabinete ficou da mesma situação. Agora também está sendo feita essa correção. O projeto de lei foi aprovado nas três comissões e está pronto para ir a plenário também na tarde de hoje.